Olha só, tu deve ter visto o título desse vídeo e ter tentado comentar e ter pensado Caramba, tu acha realmente um mercenário Mas não, hoje pelo menos não, tá? Eu nunca vi esse tipo aqui de vídeo e tu acha que seria bem interessante fazer E se só membros pudessem comentar nesse vídeo mesmo, se todo mundo pudesse ver ele Porque realmente existe a possibilidade de tu postar um vídeo só pra membro Mas esse aqui não é o caso E eu quis unir com mais uma coisa Acontece que esse negócio de doação pra ONG e tudo mais, gente, é muito raro mesmo a gente fazer E o motivo geralmente não é porque a gente não quer ajudar ou não ter dinheiro Porque realmente 5 reais, 2 reais já ajuda muito uma pessoa Mas a gente não faz mesmo porque a gente não sabe onde doar, cara, como doar sempre tem isso Então eu tive essa ideia aqui E se todo o dinheiro arrecadado pelo meu seja membro agora do mês de novembro, gente, for totalmente doado Pois é, agora sim, cara, é por isso que só os membros podem comentar nesse vídeo aqui Vocês tão vendo comentários aí embaixo, mano? Eu espero que sim, eu espero que muitos mesmo Porque cada comentário significa uma doação Porque significa que essa pessoa é membro, então, né? Esse dinheiro que vai ser arrecadado aí, gente, pra ser doado Eu vou decidir pra onde vai ser doado ainda Depois eu vou postar na aba comunidade o quanto que a gente arrecadou E o quanto que vai ser doado, tá? Só que tem uma coisa, cara, acontece que assim O YouTube é meio malandro e ele tira uma porcentagem do dinheiro do seja membro E isso é bem ruim, na verdade, porque significa que não é 100% do dinheiro doado Que vai ser acrescentado à soma Provavelmente vai ser uns 80% só Mas de qualquer forma, eu imagino que é muito mais fácil a gente juntar desse jeito Até porque pra te virar membro, cara, é só tu clicar ali E tem muitas formas de pagamento mesmo Eu acho que até com o dinheiro da Play Store tu consegue, então, sabe? Tem o PayPal também, cara, às vezes tu tem um dinheirinho guardado lá e não usa E tem alguém precisando Então eu te desafio, cara, de verdade mesmo a comentar nesse vídeo Se tu comentar, na moral, tu tem o meu respeito, de verdade E nos próximos meses do seja membro, eu também quero fazer alguma coisa diferente Como, por exemplo, o sorteio de camiseta do canal Cara, vai ser muito épico, mas eu tô arrumando isso ainda Como o YouTube sempre paga um mês atrasado Na verdade, a doação vai ser no final do ano E na verdade, também, é uma ótima época pra fazer doação, né, gente? Enfim, eu quero muito ver o comentário de vocês aí embaixo Porque quem comentar vai estar ajudando alguém E eu quero responder todos os comentários, é verdade Até a próxima aí Tchau